Olha a fogueira! Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica todo estrelado Pintadinho de balão Pensando na cabocla a noite inteira Também fiz uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino De pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia subindo pelo azul da imensidão